O apóstolo Paulo diz que recebemos no nosso espírito uma nova natureza, mas encontramos no nosso corpo a realidade de uma velha natureza, que se opõe à nova natureza. Um dia essa velha natureza será eliminada, erradicada de nós, na santificação final. Mas até que esse bendito dia chegue, o que é que a gente faz com essa miserável dessa velha natureza? Em Efésios 4, 22, nós lemos que há uma ordem de despojar-se do velho homem, dessa velha natureza. Como, de forma prática, eu e você vamos executar isso? Então, eu creio que nós vamos entender uma declaração do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim, Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. Do que é que Paulo está falando? Obviamente, ele deixa claro que a carne não converte. E uma vez que não converte, ela tem que ser subjulgada. Quando ele fala não só de esmurrar o corpo, mas de reduzi-lo à escravidão, ele está dizendo subjulgar, dominar, fazer dele um escravo. Ou seja, nós não podemos deixar que o corpo nos controle, que a carne nos controle. Nós é que temos que subjulgar e controlar a carne. Agora, isso não vai acontecer de boa vontade da parte da sua carne. E nem adianta você pedir com educação. Dona carne, poderia a senhora, por gentileza, se comportar? Eu vi essa frase ainda na adolescência, que dizia, A carne não converte. Tem que ir para a cruz todo dia. Agora, como ela não quer ir para a cruz de boa vontade, como é que a gente manda ela para lá? Na violência. O que é esmurrar o corpo? É literal? Não. Apesar de, ao longo dos séculos, a igreja romana, em cima dessa declaração de Paulo Esmor, meu corpo, ter propagado uma atitude que é chamada de autoflagelação, você já deve ter visto alguma cena de um filme medieval, alguém tirando as vestes, pegando um chicote, batendo, se cortando a si mesmo. Essa declaração de autoflagelo, mutilação para o corpo, vem em cima de uma interpretação literal de Paulo dizer, eu esmurro meu corpo. A pergunta é, será que Paulo está falando de forma literal? Se esmurrar o corpo é literal, reduzi-lo à escravidão também tem que ser. E eu nunca vi ninguém andando por aí com a corrente no pescoço. Se a última parte não é literal, é simbólica, então a primeira também não pode ser literal, tem que ser simbólica. Ou as duas são simbólicas ou as duas são literais. Não dá para fazer de uma literal e da outra simbólica. Então quem pode responder, se Paulo estava falando de forma literal ou simbólica, é o próprio Paulo. Paulo sabe o que Paulo dizia. Então, vamos tentar entender o que Paulo diz ao longo da sua doutrina. Em Colossenses 3, 5, ele diz, A palavra ali traduzida em Colossenses 3, 5, natureza terreno, natureza carnal, dependendo da versão, é uma palavrinha grega chamada melos. Melos significa, literalmente, membros. Está falando de membros do corpo. Agora, por que Paulo está dizendo fazer morrer os vossos membros? Será que era literal o corpo? Lá em Romano 7, ele diz, No meu espírito tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, melos, outra lei. Ele está falando, não do corpo, mas da força da carne dentro do corpo, que precisa ser parado. Fazer morrer a natureza carnal, não é matar o corpo. Senão a morte seria a vitória que todos nós estamos aguardando. Paulo diz em Romanos 12, a respeito de oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. Sacrifício vivo é uma aparente contradição. Porque o verbo sacrificar significa matar. Mas como que eu ofereço um sacrifício vivo? Se sacrificar e matar, como é que o sacrifício ainda está vivo? Então, quando Paulo usa a expressão sacrifício vivo, falando do corpo, é um paradoxo. Uma aparente contradição. E outros falam, ele está dizendo, não é pra matar de forma literal o corpo, mas é pra matar o que reina dentro do corpo. É pra parar a força da carne. Então, se santicação progressiva se expressa pelo comportamento, mas é a conformação com a imagem de Cristo e a reprodução do modelo comportamental dele, eu, por outro lado, preciso entender a palavrinha chave pra viver isso. É uma palavra composta. Domínio próprio. Quando Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu vou subjulgá-lo, reduzir a escravidão, ele está dizendo, minha carne não governa mais, ela não manda mais, ela não domina mais, agora ela será dominada. Então, domínio próprio não é, como nós pensamos, só frear o desejo da carne. A pergunta é, quem domina a carne? Então, vamos lembrar que santificação completa é espírito, alma e corpo, como citamos 1 Tessalonicenses 5, 23. Nosso espírito foi regenerado, nele recebemos a nova natureza, nossa alma está sendo restaurada, e nosso corpo, que um dia será glorificado, hoje tem que ser subjulgado. Onde está a velha natureza? No corpo, na carne. Onde está a nova natureza? No espírito. Se santificação é de dentro pra fora, e tem a ver com o controle da natureza, a natureza de Deus depositada em nosso espírito tem que dominar a velha natureza que está na carne. Domínio próprio não é só parar a velha natureza, é quem a para, é a nova natureza que para a velha. Domínio próprio não é só enfraquecer a velha natureza, é empoderar a nova natureza. É alimentá-la, é fortalecê-la, é dar espaço a ela. E isso, em termos práticos, talvez é o que mais esteja nos faltando. Vamos tentar explicar isso da seguinte forma. Eu creio que algumas declarações do ensino bíblico que a gente tem deixado de levar em consideração, por exemplo, em Gênesis 4, 7, domínio próprio é apresentado como fruto do espírito, não como obra da carne. Então significa que é algo que parte do espírito para com a carne. Então em Gênesis 4, 7, numa das primeiras cenas de pecado da Bíblia, Caim está lá planejando matar a velha, e o Senhor fala com ele e diz o seguinte, o pecado jaz a tua porta. Esse a tua porta é, está doidinho pra entrar. Está na cara do gol. Aí o Senhor diz pra Caim assim, e o seu desejo será contra ti. O pecado se expressa e se manifesta pelo desejo. Guarda essa definição, daqui a pouco nós vamos voltar nela. O seu desejo será contra ti. Aí Deus diz pra Caim, mas a ti cumpre dominá-lo. Dominar quem? Seu desejo. Então desde os primórdios, domínio próprio é requerido. Quando nós estamos no Velho Testamento, antes da lei, Deus está falando de domínio próprio. Quando nós estamos no Novo Testamento, já na graça, Deus está falando de domínio próprio. Agora, domínio próprio precisa ser vivido nessa perspectiva. Paulo diz que não é só despir-se do velho homem, mas é revestir-se do novo. Porque a única forma de conseguir se livrar do velho, é pelo novo. Agora, a Bíblia diz que o Espírito está pronto pra buscar a Deus. Que a carne é que se indispõe. Quem que vai tentar sabotar o Espírito que quer Deus? A carne. O que é domínio próprio? É esse Espírito que quer Deus. subjulgar essa carne. Reduzi-la à escravidão. Independente dela querer ou ter vontade. Então quando o salmista está dizendo, bendiz a minha alma, ele está falando com aquela parte desse alma, é não só a sede da vontade, não só da razão, mas dos sentimentos. E nós precisamos parar de acreditar que a gente tem que fazer coisa só movida de sentimento. Quando ele diz, bendiz a minha alma, o Senhor está dizendo, com ou sem humor, com ou sem vontade, vai adorar a Deus. Então alguns domingos atrás, eu cheguei na madrugada, sábado, domingo de viagem, depois do fim de semana intenso e cansativo, virei a maior parte da noite viajando, consegui ir pra cama, dormir algumas poucas horas, daqui a pouco toco o despertador, me lembrando que eu tenho que ir pra igreja no domingo de manhã. Era uma manhã daquelas cinzentas, comum em Curitiba. Chuva, e aquele barulho de chuva convidativo pra dormir. três ou quatro graus do lado de fora. Meu corpo e minha alma entraram num complô, numa conspiração, pra não sair da cama. Eles decidiram, não, não vão pra igreja hoje não, tirando o fato de que eu sou o pastor que tinha que pregar. que ainda é um detalhe importante. Eu tenho a responsabilidade de cultuar a Deus. E na hora que eu percebo aquela trama dos dois, levanta, não, você tem direito de descansar, ficar, não é só trabalho. Quando o meu espírito percebeu a conspiração dos dois, pra dor, alto lá! E vocês não mandem nada aqui! E diz, alma, bendiz é o senhor. Alma foi retrucatista, cala a boca, você também, nem abre o bico, rasteja, vem os dois juntos, levanta a cama, vão adorar a Deus! Quem tá entendendo em termos práticos o que é domínio próprio? O crente não ora só porque tem vontade, o crente não deveria orar, ou ler a Bíblia só porque tem vontade, não deveria jejuar. Outro dia um falou pra mim, não, passou num jejuar, porque não rola o clima. Foi topachar alguém que tem vontade de ficar com fome. A gente não faz o que a carne quer, a gente faz justamente o que a miserável não quer! Quem tá entendendo? Aliás, deixa eu falar, o jejum tem se tornado uma arte perdida pra nova geração. Um dia desses alguém me perguntou, me perguntou não, falou assim, pastor, me dê um bom motivo pra jejuar. Falei, te dou, Jesus jejuou. Jesus que era Jesus. Deduziu que até ele precisava jejuar, e nós miseráveis. Aí ele falou, mas Jesus jejuou numa outra aliança. Falei, vem com essa desculpa. Jesus disse, que enquanto o noivo estava presente, eles não iam jejuar. Mas chegaria o dia que o noivo não estaria com eles, e eles jejuariam. Jesus instruiu, quando jejuar, diz, então ainda que não haja um imperativo, uma ordem pra jejuar, há uma clara expectativa de que a gente faça isso. Mas hoje em dia, em nome da graça, estão tentando tirar da Bíblia jejum, disciplina de oração, leitura bíblica. A turma diz, tudo legalismo, tudo mérito. Não, irmão, não tem a ver com mérito. O que eu e você precisamos entender, que está por trás disso, é que essas disciplinas espirituais têm o propósito de parar a carne e empoderar a nova natureza, como? Alimentando ela. A maioria dos crentes de hoje vive de entretenimento como nunca antes na história. O enredo dos filmes, seriadas, nas diversões, esportes, mesmo esportes, alimentam e muito a velha natureza. É só você olhar. Principalmente nós, os homens, que a gente mais gosta é de esporte, de contato, especialmente se tiver violência. Tem algo dentro de nós querendo ser alimentado. Eu dei de garoto, eu queria assistir a Fórmula 1 para ver a batida, para ver os carros se arrebentando. Tem algo que não é normal dentro de nós. E a gente gosta de alimentar essas coisas. Aí a gente fica assistindo um casamento que está se desfazendo por um triângulo amoroso e torcendo pela outra parte para dar certo. Alimentando valores contrários aos valores bíblicos do casamento e da pureza. A gente está o tempo todo alimentando a carne, alimentando a carne. Não falo só de quando come e não jejum, mas de tudo que nós colocamos nesses valores. Agora, a maioria dos crentes não lê bíblia, não ora, não tem tempo devocional. O seu espírito é raquítico e a gente quer que o espírito vença a carne. A gente só alimenta a velha natureza, nada a nova. Disciplinas espirituais, não te fazem merecedores de nada. A graça que Deus manifestou provou que a gente não merece nada, mas as disciplinas nos fortalecem.